Bom dia pra você que acompanha aqui a nossa programação, estamos começando aqui o Repórter Nova Era. Queria fazer aqui um alerta para o município de Vaiporã. Não é a primeira vez que a gente recebeu esse tipo, que recebe esse tipo de reclamação. No acesso secundário ao município de Vaiporã, o pessoal deixa animais soltos ali, cavalos principalmente. Praticamente toda semana a gente tá recebendo esse tipo de reclamação. E é algo muito irresponsável, porque um animal solto, ele entra na via, pode provocar um acidente. Ontem teve uma imagem impressionante que a gente divulgou, lá daquela região de Ponta Grossa, lá daquela região de motorista de Ipiranga, ali na região de Ponta Grossa, foi pra Colombo e atropelou dois cavalos lá na rodovia, na BR-116, e um dos cavalos praticamente entrou dentro do veículo. E aí em Vaiporã, aquela região de Vaiporã, também já tivemos acidentes graves ali com cavalos. Não faz muito tempo, teve um acidente lá em frente ali à região do motel Estilos, também com um cavalo e a imagem também chamou a atenção. Mas praticamente toda semana há esse tipo de irresponsabilidade. Então é muito perigoso, pode acontecer uma tragédia. Quem é dono do animal sabe que pode provocar um acidente gravíssimo, mas mesmo assim não toma uma atitude de cuidar disso pra que isso não ocorra mais. Teve um cidadão que mandou pra gente aí um vídeo, e esse vídeo foi agora de manhã. Ele registrou imagens lá de Vaiporã, desses dois animais na beira da via, na Celso Fumil Maquita. E aí o André Moreto, que mandou pra gente essas imagens. Pra quem acompanha a gente pelas redes sociais, dá pra colocar o vídeo aí com áudio. Vamos acompanhar. Aí, pessoal, ó. Vaiporã, trevo de Vaiporã. Olha só a situação. Irresponsabilidade total dos ônibus. Bicho, aí, ó. Tava um acidente na pista, hein. Que multa esses caras, no mínimo, hein. Tá aí as informações, então, desse fato ocorrido lá no município de Vaiporã, ali naquela região da Celso Fumil Maquita, onde praticamente toda semana a gente tem denúncia, denúncias de animais soltos. Lá também na via principal, que é na Ladislau Gil Fernandes, também, de vez em quando, aparece lá um cavalo solto e pode provocar uma tragédia. Por isso, mais uma vez, estamos fazendo aqui este alerta.